Muito bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, que você vai ficar sabendo de todos os babados, tretas, polêmicas que estão acontecendo por aí, pelo mundo afora, no mundo dos famosos. E olha só, vamos falar aí da Gabi Martins, né? Ela que teve seu nome aí em vários sites de fofocas, na sua vida expostas aí, após uma suposta reconciliação com o Thierry, uma ficada com o José Loureto. Então, ela resolveu esclarecer esse assunto de vez, colocar um ponto final. E ela disse que não ficou com mágoa nenhuma do José Loureto aí, né? Que no início negou o relacionamento, não. Que eles tinham ficado, disse que não tem mágoas. Também sobre uma possível reconciliação aí com o cantor Thierry, que ela disse que foi mal interpretada. E eu vou contar todos os detalhes agora pra você, pra você entender melhor, né? Esse babado, porque tá daquele jeito, né? A Gabi Martins está aí no holoforte das fofocas. Ela negou a possibilidade de uma reconciliação com seu ex e esclareceu a confusão, né? Com o ator da Globo, o José Loureto. Então, ela deixou já tudo esclarecido pra não ter mais dúvidas. Ela disse que não está chateada com o José Loureto, após o ator ter negado a informação sobre ter ficado com ela. Sobretudo, ela falou muitas coisas boas, só foi elogios ao intérprete de Itadeu em Pantanal. Durante a entrevista, a artista também esclareceu sobre boatos de um possível reconciliação com o Thierry. Solteira desde fevereiro, quando terminou seu relacionamento com o Thierry, Gabi Martins viu sua vinda íntima ganhar as manchetes nos noticiários. Novamente, após uma entrevista à TV, quando ela respondeu a uma pergunta sobre voltar ou não para o ex. Ela respondeu que o amanhã só Deus sabe. No entanto, ela foi mal interpretada e esclareceu sobre o tema neste espaço. Isso não confirma. Na verdade, eu disse, o amanhã só Deus sabe. Eu estou focada 100% no meu trabalho neste momento. Eu digo que não. Explicou aí a Gabi Martins novamente, que atualmente movimenta 12,8 milhões de seguidores nas suas redes sociais. Sobre ela e José Loureto, ela respondeu e esclareceu aí. Olha, eu acredito que ele, José Loureto, não queria se expor. Ele é uma pessoa muito massa, um cara gente boa. Não fiquei com raiva e nem nada. Torço muito por ele. Não temos nada e nem estamos nos conhecendo. Foi só uma ficada e pronto. Disse aí a Gabi Martins, que é cantora e ex-BBB20, né minha gente? Pois é, então ela resolveu abrir o jogo, falou mesmo, explicou e esclareceu que não tem reconciliação com o Thierry, né? Até porque, depois ali daquele negócio ali da dança dos famosos, né? Que teve aquele beijo com o Thierry e a sua professora. Eu acredito que o Thierry já está aí colocando a fila pra andar também. E já tá surgindo aí, né? Até especulações que eles possam estar se conhecendo melhor. Mas, não sabemos de nada, né? A verdade é essa. Como diz a Gabi Martins, o amanhã só Deus sabe. E ficou tudo esclarecido. O mal entendido foi resolvido. E possibilidade de retorno com o ex foi negada, né? Não tem possibilidades no momento. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário, seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Tchau, tchau. Até o próximo.